A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 7 versículos 36 a 50 Naquele tempo um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa Certa mulher conhecida na cidade como pecadora Soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume E ficando por detrás chorava aos pés de Jesus Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés Enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume Vendo isso o fariseu que o havia convidado ficou pensando Se este homem fosse um profeta saberia que tipo de mulher está tocando nele Pois é uma pecadora Jesus disse então ao fariseu Simão tem uma coisa para te dizer Simão respondeu fala mestre Certo credor tinha dois devedores Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50 Como não tivessem com que pagar os homens O homem perdoa os dois Qual deles o amará mais? Simão respondeu acho que é aquele ao qual perdoou mais Jesus lhe disse tu julgaste corretamente Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa tu não me ofereceste água para lavar os pés Ela porém banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos Tu não me deste o beijo de saudação Ela porém desde que entrei não parou de beijar meus pés Tu não derramaste óleo na minha cabeça Ela porém ungiu meus pés com perfume Por essa razão eu te declaro Os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados Porque ela mostrou muito amor Aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco amor E Jesus disse a mulher Teus pecados estão perdoados Então os convidados começaram a pensar Quem é este que até perdoa pecados Mas Jesus disse a mulher Tua fé te salvou Vai em paz Preciosos encontros de Jesus com as pessoas Simão Uma pessoa até delicada Porque convidou Jesus para tomar refeição em sua casa Aqueles convidados que ali se encontravam Uma mulher pecadora Com uma péssima fama na cidade Entra E lava os pés de Jesus com suas lágrimas O que estava sendo lavado na realidade Era a alma daquela mulher Tanto que Jesus proclama o perdão que ela recebeu Que bom Se nós também pudermos fazer essa experiência do perdão Que bom se aprendermos a olhar para as pessoas Com esse jeito de misericórdia, de bondade Que bom se pudermos ser portadores De uma palavra de misericórdia, de salvação Para todas as pessoas Sem negar-lhes esta alegria De uma comunhão com Deus A proposta que a igreja nos faz É de viver essa palavra Os nossos rostos quando estão banhados em lágrimas São bonitos Brilham Especialmente quando são lágrimas de arrependimento Que essas lágrimas se espalhem Por todas as partes E nós também experimentemos a grandeza Do perdão que Deus nos oferece É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL